Como que você, basicamente, conseguiu identificar que era melhor ser um analista técnico de discricionário do que utilizar o famoso análise técnica objetiva, o famoso setup? Então, vamos lá. Eu costumo dizer que o que eu faço hoje é discricionário, mas eu consegui colocar objetividade. Por quê? Porque eu mapeio o gráfico e eu dou espaço para ele. Então, por exemplo, o day trade, a análise discricionária é muito subjetiva porque é muita coisa que o cara vê. Então, a mesma coisa que eu estou vendo, pode ter 30 pessoas no mesmo lugar vendo 30 coisas diferentes. Então, o que eu faço? Eu mapeio a região que tem repetição e trabalho também a manipulação. Então, como assim? Eu percebi, um tempo atrás, que eu tomava muito stop nas mesmas operações. Então, por exemplo, um pivô de alta. Pô, eu comprava um pivô de alta aqui hoje. Amanhã eu fazia o mesmo trade e o troço dava ruim. Eu ficava bolado. Ficando, não, não é possível. Eu sou burro, eu sou idiota. Então, o que eu fiz? Eu comecei a buscar, eu fui a encontrar pessoas que tinham mais objetividade dentro do operacional. Então, foi até aí que eu fui até o RM. Aí, quando eu cheguei no RM, o RM fala muito sobre tempos gráficos maiores. E eu consegui entender quem manda na parada. Quando você consegue entender quem manda na parada, o que eu fiz? Eu mapeei os tempos gráficos maiores e eu trabalho contra a manipulação. Então, por exemplo, na região que está, por exemplo, em tempo gráfico maior, não tem compra nenhuma. O que vai acontecer no tempo gráfico menor? Manipulação. Os caras vão botar o melhor pivô, a melhor barra do dia lá. Aí, nessas regiões, eu atuo o quê? Contra esse movimento que a massa está sendo manipulada. Então, eu trouxe objetividade. Por quê? Hoje, eu tenho clareza nesses pontos. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto C. Porque, aqui, essa região, são região compradora. Então, eu vou esperar uma falha de fundo, vou esperar uma estrutura nessa região. Nessa região, é uma região vendedora. Por exemplo, tem muitas vezes que eu fico gritando na sala. Não tem compra, não tem compra, é venda. Aí, o mercado está subindo. Índice, 500 pontos, 600 pontos. Não tem compra, é venda, não tem compra. O mercado está subindo. Do nada, a estrutura. Mil pontos para baixo. E eu estou onde? Na máxima. Entendeu? Por quê? Evento e localização. Eu tenho o evento na localização correta. Então, eu consegui, com a graça de Deus e muito estudo, e o papai RM, de novo te amo, entender essas localizações e trazer isso para dentro do meu operacional de forma objetiva. Então, hoje, eu tenho muito claro isso. Por quê? A subjetividade é porque a gente pensa muita coisa em vários lugares. Então, agora, o que eu faço? Eu espero o mercado chegar onde eu quero. Então, por exemplo, mercado abriu. Está subindo mil pontos, mas não está na localização para subir mil pontos. Na minha cabeça, objetiva. Ele, uma hora, vai corrigir. Essa correção pode ser forte. Por quê? Está em uma localização de venda. Então, eu vou procurar pela venda. Agora, por exemplo, igual aconteceu ontem. Ontem, o mercado subiu para caramba. Só que ele tinha algumas travas dentro do meu operacional. Aí, eu tenho filtro. Por que ele subiu muito? Porque ele ativou um trade em tempo gráfico maior. Só caiu depois que o quê? Que cumpriu o objetivo, que era uma média em tempo gráfico maior. Você vê que, posso falar aqui, não tem problema, bateu na média de 50 ontem, vamos dizer assim, derreteu. Então, o que eu fico fazendo? Está subindo muito? Beleza. Estou de fora. Tinha o que fazer. Quando eu chegar lá em cima, filho, eu espero a estrutura e pego ele voltando, que foi o que eu fiz ontem. Entendeu? Ontem, eu não peguei de manhã, só peguei de tarde. Porque ontem, eu fui levar minha esposa para fazer um exame. Aí, de tarde, depois do Fonk, quando ele deu aquela falha, eu peguei a venda. Então, eu consegui trazer objetividade e eu respeito aquilo ali de forma religiosa. Eu até brinco com meus alunos. Eu respeito o meu operacional como eu respeito a minha mãe. Eu respeito o meu gerenciamento hoje como eu respeito a minha mãe. Porque é aquilo ali que vai me deixar lucrativo no longo prazo. Perfeito. E o que você gosta de olhar em tempo gráfico maior? Gosto de olhar região de trava. Gosto de olhar média. Região de trava é o quê? Suporte e resistência. Só que a maioria fica olhando em tempo gráfico menor. Porque hoje virou febre, né? Operar um minuto, dois minutos. Só que é muito ruído. Então, por exemplo, às vezes o cara acha um suporte, uma resistência nos cinco minutos, que é uma su... É ali para ser rompido. Agora, em tempo gráfico maior, essas regiões que já foram defendidas... Por exemplo, a galera que opera índice dólar. Não opera igual a gente, né? Os caras grandes. Os caras operam para fazer proteção. Para proteção de carteira, rede, essas coisas. Então, essas regiões, os caras protegem. Então, eu vejo as regiões de defesa de tempo gráfico maior. E eu sei que ali, se o mercado manipular contra aquilo ali, eu sei que tem uma região de valor, que eu chamo, para operação contra esse movimento de manipulação. Então, eu estou sempre olhando... Eu estou sempre olhando essas regiões que, para mim, é travada. Por exemplo, o mercado não tem espaço. Esse é o espaço que eu entendo para ele subir. Aí, ali, eu vejo que ele começa. Deixa um pivôzinho de alta, falha. Opa, calma aí. Ele está chamando liquidez. Aí, ele tenta subir de novo, falha. Aí, eu falo, olha, isso aqui não vai subir. Aí, eu tento pegar o retorno, entendeu? É 100%? Óbvio que não, né? Vai ter dia que vai errar. Vai ter dia que o mercado vai estar agressivo mesmo. Explodir tudo para cima, faz parte. Mas, quando acontece isso, o stop é pequeno. Porque eu estou nas regiões, muito próximo dessas regiões. Então, os meus stops acabam sendo ali no índice 100 pontos, 150 pontos. E aí, você filtra pelos dois. Aí, eu filtro pelos dois. Faz ajustes finos, né? Isso. Aí, eu entro naqueles quedos pequenininhos. Que o stop é pequenininho, né? Boa. Aí, eu consigo, por exemplo, entrar... Eu não entro com a mão... Porque esse operacional é bem agressivo. Então, eu gerencio a minha mão. Nessas operações muito, assim, agressivas, eu entro com 50% da mão. Porque, geralmente, ele não vai cair direto. Ele vai cair um pouquinho. Vai retornar. Vai cair. Então, eu entro com a mão. A hora que ele retorna e não dá continuidade no movimento de alta... Opa, falhou. Aí, eu completo a minha mão e desço no movimento ali com a mão completa. Então, eu estou sempre trabalhando o risco. Sempre me gerenciando o meu risco ao mínimo de posição possível para que eu fique confortável também dentro desses três que são bem agressivos, sim.